Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser um vídeo muito rápido, só para mostrar o sistema do karaokê, como ele funciona, tá bom? É um produto novo aí que chegou no mercado, sistema muito, muito, muito bom, tanto para comércio quanto para uso doméstico. Se você quer fazer uma festinha no sítio, na praia, no aniversário, aonde for, você pode levar esse aparelhinho aqui, espetar numa TV e tem um karaokê profissional. E você que tem um comércio, tem um bar, restaurante, é um comércio que quer colocar um karaokê para os clientes, tem um modo crédito que você pode vender crédito. Cada crédito equivale a uma música. Então você pode mudar, vou mostrar aqui, tem um sistema que você muda. Aqui você muda o modo crédito e o modo livre. O modo crédito você vai inserir, eu vou até mostrar aqui para ter melhor visão. No modo crédito, tá vendo? Mudou lá embaixo para crédito, aqui embaixo, mudou para crédito. Crédito, você vai inserir o crédito, olha só, o dinheiro entrando. E aí você pode escolher a música. Vou colocar uma aleatória aqui do catálogo. Bruno Marrone, Dormir na Praça. Começou a música. A música, ela vai finalizar. Eu vou apertar o botão para a próxima música, porque tem como colocar fila também na sequência. Tem como colocar várias músicas de fila. Então vou colocar a música para ir para a próxima, que ela finaliza a atual, que já dá pontuação. E aí eu coloquei só um crédito e zerou os créditos. Aí o cliente que pagou só um vai querer colocar outro, outra música. Lá, o Charlie Brown Jr. Mas não tem crédito, né? O cliente não pagou e vai dar um aviso. Não possui crédito, o sistema não deixa. E aí você está na sua casa, no comércio, ou numa festinha na sua casa, deixa lá no modo livre. E aí pode colocar qualquer música. A mesma música que eu coloquei, que avisou. Lá para o Charlie Brown Jr. E aí eu vou colocar outra música na sequência. E aí eu vou colocar quantas eu quiser na fila aqui. Ela vai acabar uma e quer começar a próxima, que eu escolher do catálogo. Pega o número do catálogo. E aí eu coloco o A. Vou ir para a próxima música, ele finaliza, vai dar pontuação. E aí já vem dar início para a próxima que eu coloquei lá. Não dá. Olha que legal, né? Olha, sistema perfeito para comércio, para uso doméstico. Sistema novo. Ou igual a esse aqui, você não acha, por menos de 3 mil reais. Com um sistema profissional desse, que tem tudo. Isso aqui é o que faz dinheiro. Tudo que faz dinheiro, todo mundo sabe que o que faz dinheiro é caro. Então, esse é um sistema que você pode fazer de dinheiro, vendendo crédito. E olha a custo. Está excelente. Então, está aí o videozinho mostrando. E dá um joinha aí no vídeo. Segue aí o perfil também, aproveitando a deixa, tá bom? Valeu, gente. Tchau, gente. Obrigado.